O que você está entrando aí? E aí, tudo bem, Rodrigão? Tudo bem, Rodrigo? Tudo tranquilo, Rodrigo? Eu queria agradecer por você ter topado participar de novo dessa entrevista, tá? Eu sei que a tua agenda é bem complicada, né? Você nem estava aí no teu estado por esses dias, mas agora está retornando aí, né, Rodrigo? E aí, esses dias que já voltei aos trabalhos aqui com muita satisfação, né? Sim, sim. Todo mundo sabe que eu sempre gosto de falar que a gente viaja para vários lugares, atende vários estados, mas eu amo mesmo o Belo Horizonte, onde eu me sinto em casa, né? Então, o carinho dos mineiros é muito importante para mim, né? É o meu berço espiritual. Sim, sim. Inclusive, você já recebeu propostas já, né? Para até sair do país, né? E continuar. Nossa, várias. Nova York. Sempre tem, né? Sim. Mas, como eu sempre digo, eu sou muito pé no chão, né? Então, eu sou novo, né? Talvez, quando eu estiver com mais idade, a gente pensa nisso. Sim, verdade. Pessoal, vocês podem me dar um ok aí, se está tudo certo, áudio e vídeo, antes da gente entrar aqui para valer, né, Rodrigo? É bom saber se está tudo certo. Pessoal, então já escreve aí, está tudo ok, para a gente poder saber aí, entrar nos assuntos que vocês querem saber, né? Tem alguns segundinhos de delay, Rodrigo, é normal. A gente pergunta, né? E aí, depois de um tempo, que chega para eles. Mas vamos aprender com você. Sim. Ó, o pessoal está dando tudo ok, Rodrigo. Tudo ok. Sim. Inclusive, eu estou estreando aqui um programa novo com o Rodrigo, um software novo, e aí vai ficar muito mais fácil agora as lives, né? Sim. Sem dar problema aí. Bom, Rodrigão, vamos começar, obviamente, falando de um assunto que todo mundo quer saber, que é sobre as vacinas. Inclusive, a gente estava conversando em off. Quantos acertos, hein, Rodrigo? Nossa, é tanta coisa. Você teve muitos acertos relacionados a isso. Você pode atualizar o pessoal aí? Posso, mas antes eu quero agradecer, né, essas milhares de pessoas que estão me acompanhando, desejar um feliz ano novo. E hoje eu estou intuído pela Ana, que é a Cigana do Ouro, né? É uma das entidades que me acompanham. Então, a gente pede nesse momento, para quem acredita e quem confia, que receba toda a vibração positiva do universo, né? Você que está num momento difícil, você que está passando por algum desemprego, por uma fase complicada, que você consiga receber essas vibrações, né? Eu trouxe o seu champanhe para tomar em homenagem ao novo ano, né? Que nasceu tem uma semana. Então, a gente saúda nesse momento aqui a Cigana, a gente saúda aqui todos os povos, todas as entidades, a gente saúda tudo que é bom, né? A gente saúda tudo que é bom do universo e pede mesmo que seja o ano da cura, né? Salve a Cigana, salve o povo do Oriente, isso é para vocês. Salve, salve o povo do Oriente que está aqui me acompanhando, que traga um ano de muito axé para todos nós, para todos que estamos aí nessa luta, né? Com certeza. A gente pede, a gente pede, né? Sim. Essa é a doce, salve. Recebeu mesmo, viu? É. Cigana do Oriente. Viva, viva vocês que me dão tanta intuição. Viva vocês, viva a energia. Vamos lá. É, vamos começar aí falando então da vacina, né, Rodrigão? Olha, Carlos, eu sempre peço, antes de falar, que as pessoas avaliem tudo que eu venho falando no decorrer do ano, para vocês verem que eu não me pauto jornal, TV, eu nem assisto nada, eu me pauto nas prisões. Na nossa live, Natalina, o que eu falei para vocês? teríamos duas vacinas a partir de janeiro para o Brasil. O que seria a vacina da China? Estou falando há bastante tempo isso, né? Sim. Essa vacina da China, que é a Coronavax, que está para começar a imunização aí em torno de 20 de janeiro, né? Sim. e também a vacina de Oxford, que as previsões estão ali para março. Então, antes de qualquer situação, eu gravei para vocês que teríamos essas duas vacinas. A vacina são as que vêm no momento e as que vão estar contribuindo de forma definitiva para a imunização do país. Sim. Então, isso aí são acertos definitivos. Não tenho o que falar mais. óbvio, que a partir de março vão entrar outros laboratórios, os laboratórios particulares que trarão outras vacinas. Mas o que que eu, como guru, como vidente, vejo? A gente tem a vacina da China e a gente tem a vacina de Oxford. Claro, vai começar com a Coronavax do Instituto Butantan, completamente segura e eu sempre falo que tem que usar mesmo, porque é um vírus muito agressivo e ele só vai ser dizemado a partir do momento que esteja todo mundo vacinado. Podem tomar sem medo. Quando chegar a minha hora, eu vou tomar também. E é, efetivamente, o ano da cura, né? Aham. É o ano da cura. Então é o que a gente vê a nível da vacina. E essa vacina do Brasil aí, então, ela é segura também? Totalmente segura. O pessoal estava com medo. Não, totalmente segura. É a vacina chave, é a que tem para o Brasil, é a Coronavax. É a que tem para a gente. Não precisa, não precisa de ter medo do pessoal do Instituto do Tantan e da Fio Cruz. São profissionais exemplares. São pessoas muito competentes. Então não tem nada que ter medo. É o... Tomar sem medo. É o pessoal... O que a gente tem que ter é da doença. Sim. Não da vacina. O pessoal espalha muita mentira, né, Rodrigo? Muita. Sim, muita mentira. É o Rodrigo. Vamos falar um pouquinho aí do Donald Trump e do que está acontecendo nos Estados Unidos. Olá. Antes de finalizar o vídeo, eu quero te fazer um convite. O Vidente Rodrigo Tudor está com um canal no YouTube onde ele posta previsões, dicas, orações, superdições, simpatias e muito mais. Você que quer conhecer o canal do Vidente Rodrigo Tudor, o link está na descrição. E você também pode estar fazendo uma consulta com ele, que é considerado um dos maiores videntes do Brasil, um dos videntes mais requisitados do Brasil, agora está ali a seu dispor para um atendimento totalmente online. Basta você chamar nesse WhatsApp que está aparecendo aí no GC e marcar a sua consulta online com o maior vidente do Brasil. Rodrigo Tudor ganhou muita credibilidade na mídia brasileira depois de acertar diversas previsões por décadas, incluindo, entre elas, o trágico 11 de setembro. O vidente Rodrigo Tudor tem credibilidade, seriedade e honestidade. Clica aí no link do canal dele, chame ele para uma consulta sem compromisso e até o próximo vídeo.